Aqui, olha essa casa, olha a grossura da parede, gente, a grossura, um, dois palmos de parede. Essa casinha, ela é bem miudinha, eu toco no caibro, no telhado, toco no telhado. É uma casinha interessante, a casinha que o Mudo fez, meu primo, aí ele fez, bem feitinha, rebocou e pintou, viu? Aqui, olha a porta, dá para quase eu alcançar a minha cabeça, topar em cima, mas é muito interessante. Ah, tem uma entradinha de energia aqui, olha, para ele botar energia, né? Esse daqui foi o que fez, olha. Dê um like, se inscreva, ele é muito, ele é inteligente, viu? Aqui, olha, o menino que ele plantou. E aqui é as coisinhas que ele fez, o balcãozinho para dar as coisas, os parafusos, alguma coisa que ele precisa para fazer. Agora eu vou sair para fora, olha a grossura da parede, da porta. Dá quantos palmos, quantos palmos? Quantos palmos dá aqui? Uns dois palmos, né? Grossa, viu? E ali foi os corta-vento, olha, que ele fez, está vendo? Está até girando, porque está ventando, aí está girando. Mas ele é inteligente, viu? Manda um like, um like assim, olha. Né? Com ele que fez. E fez aqui um barreiro, um caldeirãozinho. É uma piscinazinha, olha. Só falta encher. Plantou milho, olha. Nesse pedacinho aqui que ele cercou, bem cercadinho. Olha, o sinal que aqui o vento está bonzinho, viu? O vento daqui. Está ventilado aqui. Um pouquinho frio. Sim, vamos olhar de frente a casinha. Olha. Fica ali na frente. Aí, olha. Ele que fez, está vendo? Ele é todo feliz. Olha, feliz da vida. Porque foi ele que construiu com a força do braço dele. Caralho. Aí está aqui, olha. Muito engraçadinha a casinha dele. É uma coisa como se fosse para visitar, né? Para olhar. Como se fosse uma coisa para mostrar, né? Tirar foto do trabalhinho dele, do que ele fez. Aqui as plantações dele. A rena, você sabe que planta é essa? Mamona. Na mamona, você aproveita para fazer muita coisa, né? O óleo, óleo de mamona. É. Muitas coisas. Isso daqui é, chama-se fava. Fava, você conhece? Fava é uma delícia. Pé de jabuticabra ali. Ali, ó. É, pé de jabuticabra aqui pertinho. Por ali também tem. E é assim, é aqui, ó. Paisão de planta. Tem uma pedra bem bonita. É muito, muito bonzinho.